É isso aí pessoal, cheio de curvas aqui, eu estou a mais ou menos 40km de Iuna Depois eu vim ligar aqui pra mostrar pra vocês aqui na estrada Não está frio, mas também não dá pra ficar sem blusa aqui Tá friozão, sabe, mas tá um ventinho sem blusa e já dá pra ver o ar Sem blusa aqui, fica feirado mesmo Vamos ver se eu consigo parar aqui, vai dar pra ver também Vou mostrar pra vocês Olha lá a cachoeira, que bonita Dá pra parar aqui ó Ah, eu já parei aqui um tempão atrás Olha que legal, parece que tá uma casa tombada Ah não, é um chanazinho Nossa, eu pensei que era uma casa tombada Olha só que bonito Ó Vou filmar um pouco aqui com o celular pra mostrar pra vocês Aqui na estrada você para aqui Tem esse mirantezinho aqui Natural Dá pra ver esse cachoeirão, né Que bonito, ó Jorrando água pra caramba Tem um chanazinho ali do lado, ó Do lado direito Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver, vamos ver se é bom Vamos Ali o chalézinho, ó Aí A cachoeira lá Olha aqui Olha que top Parece que não tinha água Essa piscina aí deve ser bom de nadar, hein Ó É isso aí pessoal Vamos continuar a viagem Já estamos chegando em Una Mas É 40km É isso aí É isso aí galera Chegamos em Una No evento do Lobos do Caparaó Agora vamos ver Onde é o evento Que eu não sei Eu tô ouvindo um som aqui já Eu creio que tá aqui perto Vamos ver, né Eu tô ouvindo um som aqui, ó Eu tô ouvindo um som aqui, ó Mas não é aqui não Vamos lá Vamos chegar no evento Eu fico empolgadão Tudo bem? Como é que você tá, irmão? O evento tá aqui mesmo? É? Entrada aqui? Entra aqui, passa por cima e entra lá por baixo Ah, tem outra entrada? Oi? Tem outra entrada? Tem, ali na frente Entra lá na frente É melhor? É mais bonito Ah, beleza É que eu tô gravando aqui é melhor Quem tá me gravando? Lobos do Caparaói Vê o Jefinho Não, tem o quê? É canal Rota 3 O Jefinho me conhece Pô, massa É? Conheci ele, ó Ó, valeu, valeu Passa na barraca lá, tem um monte de adesivo pra você Demorou? Primeira direita ali, tem outra entrada Valeu, irmão Valeu Tem outras ali já, ó Vamos lá ver como é que tá, né? Olha a entrada do evento aqui, vou tirar uma fotinha, né? Vou atrapalhar toda a entrada aqui pra tirar essa fotinha Beleza, meu irmão? Tirar uma fotinha aqui O que é que eu tiro de vocês? Opa Ah, tô lá no fundo Não sei o que é que tá legal Ficou legal o evento, ó Já tá tudo certo, tá alojado, chegou agora, o que que tá acontecendo? Eu tô chegando agora, mas eu já conheço aqui, eu já vi evento aqui Tá suado Antes era na praça, né? Terminado Deixa eu ver se tá certo aqui Ah, beleza Tira uma foto assim e uma deitada Valeu, irmão Valeu, irmão Tá uma volta ali no evento, né? De moto Tá uma volta lá dentro de moto As bandeiras Molequete É, tá bem organizado esse ano Apesar que eles sempre fizeram um negócio bem legal Depois eu corto um pouco da música aí pra não ficar Pra não tirar monetização depois, ó Não sabe nem quem é lá Não sabe nem quem é lá É nóis É nóis Tá bem? É nóis Saudade de você Eu vou dar uma voltinha e depois eu vou parar ali É, ó o palco ali Cheguei cedo, né? Normal, né? Não tem muita gente, né? Mas normal Vamos lá Vamos lá Música 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 eastern Já descansaram? Pode acelerar? Se despediram. Se despediram. Se despediram. Se despediram. Se despediram.